Dinheiro 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 Me quer tocar Me gosta Ganhar dinheiro Dinheiro Me want to play Me love a fuguete E more E more Me é brasileiro Me gosta Banana Mas me também Quer votar Me também quer ser bacana Bacana Me quer tocar Me gosta Ganhar dinheiro Dinheiro Me want to play Me love a fuguete E more Me Me gosta tanto Tocar Me é batuqueiro Mas me precisa Ganhar Me gosta Ganhar dinheiro Me quer tocar Me gosta Ganhar dinheiro Dinheiro Me want to play Me want to play Me love a fuguete Dinheiro Dinheiro Te amo Te amo Te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.